O terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros já registra ocorrências de incêndios em vegetação na cidade e também à beira de rodovias, o que pode acarretar em acidentes. Esse tipo de fato ocorre devido ao tempo seco, o que acaba sendo propício para tal e que, em muitas das vezes, acaba configurando como criminoso. O sargento Agemiro Monteiro lembra que provocar incêndios é crime. Ele faz a seguinte orientação aos motoristas que estiverem dirigindo nas rodovias e que depararem com esse tipo de situação. Diminua a velocidade, adentre com uma velocidade baixa no local do sinistro. Observe se não há veículos nos acostamentos, porque possivelmente uma guarnição do Corpo de Bombeiros vai estar ali combatendo esse incêndio. Nós, infelizmente, na semana passada, nós tivemos um colega nosso que veio a se acidentar por causa de veículos. Estavam combatendo incêndio na beira de rodovias e veio a sofrer um atropelamento nesse caso. Então, atentem-se, redobrem a sua cautela durante ao adentrar, diminua a velocidade o mais devagar que puder e passem lentamente pelas chamas para que ele não venha a atingir, às vezes, um veículo também que diminuiu a velocidade para adentrar ali e provocar um novo acidente. Lembrando que há dois anos atrás nós tivemos um grande acidente provocado por queimada próximo na BR-365, onde dois caminhões carregados de álcool para álcool combustível provocou um grave acidente, uma tragédia que poderia ter sido evitada se o pessoal tivesse diminuído a velocidade ao adentrar ao fogo. Então, levando em consideração tudo isso, vamos ter consciência. Não coloquemos fogo dentro da cidade, não tem como controlar para onde o vento vai levar a fumaça. No redor da sua residência, onde você está colocando fogo, você pode provocar uma crise de asma, uma crise de broncrite em pessoas mais idosas, em pessoas mais novas, em crianças, em adolescentes, em adultos. Você pode provocar, inclusive, dentro da sua própria casa, uma crise violenta por causa da fumaça. O tempo está muito seco e isso resseca as vias aéreas superiores. Então, vamos atentar para isso. Além do que, nós do Corpo de Bombeiros, nós só temos uma guarnição de plantão por dia. Nós não temos condição de atender mais de um incêndio por vez. E, às vezes, o incêndio se demora uma hora, duas horas, até quatro horas no combate. Repórter Renato Oliveira.